Apocalipse capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 14, e a palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, mas sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado pelo fogo e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, queridos a história diz que o apóstolo João foi o último dos apóstolos a morrer, todos eles martirizados com exceção de João, quando o livro de Apocalipse foi escrito, inclusive todos os apóstolos já tinham morrido, e a tradição diz, a Bíblia não fala isso, mas eu particularmente acredito, você vai ter Clemente, que foi o primeiro historiador da igreja, que ajuntou muita informação, depois Eusébio de Cesareia registrou isso, publicou, e tanto Clemente quanto Eusébio de Cesareia dizem que durante o reinado de Domiciano, que era o imperador romano, esse cara era assim muito tranquilo, ele exigia ser chamado de nosso Senhor e Deus, verdade isso gente, ele sentenciou o apóstolo João à morte, e a morte que escolheram para João, e não foi só ele que foi sentenciado a esse tipo de morte, foi ser morto em um caldeirão de óleo fervendo. Então como que isso era feito? Sabe aquele caldeirão, tipo de desenho de bruxa mesmo? Era colocado lenha embaixo daquele caldeirão, ele era cheio de óleo, e eles jogavam o cara vivo lá dentro, tipo uma jacuzzi do inferno. E a tradição diz que jogaram o apóstolo João, e nada aconteceu com ele. E esses homens ficaram com tanto medo de João, que resolveram calar ele, jogando ele numa ilha chamada Pátimos. Eu lembro que quando eu era criança eu achava que Pátimos era uma ilha deserta, e João foi tipo um Robson Crusoe, alguma coisa assim, mas na verdade Pátimos era uma ilha prisão, porque não tinha como sair de lá, e a forma que eles tentaram usar para calar o apóstolo João foi jogando ele nessa ilha. Mas, gente Deus tem senso de humor, né? Porque quando João é jogado nessa ilha, João tem lá as revelações do Apocalipse. Um nível de clareza e de revelação de Jesus, né? Apocalipse vai começar dizendo revelação de Jesus. É claro que é uma revelação que Jesus está dando, mas dentro dessa revelação, Jesus ele revela a si mesmo também. Então João recebe lá, quando eles queriam acabar com a vida, com o ministério de João, ele recebe o mais alto nível de revelação que qualquer homem tinha tido. A Bíblia não fala isso também, mas Clemente e Eusébio de Cesareia vão dizer que João ficou alguns anos preso na ilha de Pátimos, e ele foi solto depois, e inclusive esteve à frente da igreja em Éfeso por alguns anos antes de morrer. Apesar de ter uns malucos que aparecem de vez em quando e dizem que João está vivo até agora. Mas isso é só revelagem. Para você que não sabe, não desconhece esse termo teológico, revelagem é uma mistura de revelação com viagem. E logo no início do livro de Apocalipse, o próprio Jesus, gente me empolga isso, mexe com meu coração. O próprio Jesus dita para João sete cartas para sete principais igrejas da Ásia. Quando Apocalipse é escrito, já haviam passado-se 60 anos que Jesus tinha ressuscitado e subido aos céus. Então aquela impressão de que a qualquer momento o céu ia rasgar e Jesus ia descer, ela havia passado. A gente vê, por exemplo, Paulo falando para os corintos, e ele dizendo assim, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Por que que Paulo fala isso? Porque existia uma impressão tão forte de que a qualquer momento Jesus ia rasgar os céus e voltar, que algumas pessoas entenderam que não precisavam fazer mais nada. Por que que eu vou trabalhar? Por que que eu vou constituir família? Porque cara, Jesus está vindo. Eu não quero saber de outra coisa. E Paulo teve que trazer um alinhamento dizendo, olha, se você não quer trabalhar, você não deve comer também. Mas quando o livro de Apocalipse é escrito, essa impressão de que Jesus apareceria a qualquer momento ela tinha passado, e a igreja estava começando a passar por um esfriamento em alguns aspectos. E não só isso, mas algumas coisas começavam a entrar na vida da igreja com muita intensidade. As heresias começavam a entrar na igreja de forma mais intensa. O judaísmo, os judeus se espalharam pelo império romano, onde Paulo principalmente tinha aberto igrejas e eles queriam transformar os cristãos em judeus. Mas havia mais um mal que se infiltrava na igreja de forma silenciosa e que era fortalecido pelo dia a dia comum. E quando eu olho para a Bíblia, querido, eu vejo que esse mal, ele era mais perigoso do que todos os outros males que entraram na vida da igreja. Por quê? Porque ele era um mal silencioso. Ele era um mal quase imperceptível. Ele não podia ser facilmente reconhecido como a heresia ou a imoralidade sexual que entrou tanto na vida da igreja. E foi exatamente esse mal que alcançou a igreja de Laodiceia. Quando a gente olha para as sete igrejas do Apocalipse, a gente vai perceber que a maioria delas tem elogios e repreensões. Então Jesus está dizendo, olha, nisso vocês acertaram, mas nisso vocês erraram. Na verdade, quatro igrejas têm elogios e repreensões. Duas igrejas têm basicamente só elogios, com a exceção daqueles que Jesus diz, olha, existem uns no meio de vocês que se dizem judeus, mas não são. E só uma igreja só foi repreendida. Jesus não tinha nada de bom para falar dela. E querido, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que o problema de Laodiceia não era um problema moral, não era um problema sexual, o problema de Laodiceia não eram escândalos, o problema de Laodiceia não era a heresia entrando dentro da igreja, o pecado de Laodiceia não eram os ídolos como entraram em outras igrejas. Quando a gente olha para a Laodiceia, a gente vai ver que ela era uma igreja ortodoxa, ela era uma igreja que não se afastou dessa doutrina, era uma igreja bíblica, mas o mal que alcançou a igreja de Laodiceia era um mal silencioso. E eu arrisco dizer para você que provavelmente a maioria das pessoas dentro da igreja de Laodiceia e em volta dessa igreja, não perceberam esse mal alcançando essa igreja. O mal que alcançou a igreja de Laodiceia foi a falta de fervor espiritual. Essa igreja se acomodou, ela perdeu a paixão, ela perdeu a intensidade. É muito interessante porque Laodiceia era uma cidade muito grande na região e existiam três grandes cidades ali. Era Laodiceia, Herápolis e Colossos. Essas eram as maiores igrejas da região e eram as igrejas mais prósperas também. E eu quero mostrar para você que o que Jesus está fazendo aqui é um comparativo com coisas que eram muito comuns, faziam parte do dia a dia e da realidade deles. Quando a gente vai para a cidade de Colossos, a cidade de Colossos tinha uma água de uma qualidade muito grande e ela era uma água gelada. Colossos ficavam em uma parte mais alta e essa água deles era de uma qualidade tão grande que ela tinha fama de ter qualidades medicinais. Então as pessoas viajavam para Colossos para tomar a água de Colossos esperando sarar de algumas doenças. Quando a gente vai para Herápolis, era o oposto. Herápolis era muito conhecido por ter águas termais. A gente tem aqui na região do Paraná, nem lembro como que chama ali, onde tem as termas de Jurema. Então as pessoas vinham também para tomar banho nessas águas, eram águas muito boas. Mas a água de Laodiceia, ela era uma água cheia de minerais pesados. Então ela era uma água que não podia ser tomada sem ser tratada porque ela causava vômito. É muito interessante, eu nunca fui para Jerusalém, mas eu vi material arqueológico sobre isso e eles têm canais até hoje que saíam tanto de Herápolis quanto de Colossos para tentar conduzir a água dessas duas cidades para Laodiceia. Só que o que acontecia? Essas águas se misturavam e elas se tornavam mornas. Ou seja, não resolvia o problema de água de Laodiceia. Era um desafio. Então você tomar a água de Laodiceia sem preparar essa água ia causar náusea e vômito em você. Então o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, ele está fazendo um paralelo muito simples. Ele está dizendo, sabe o que vocês são? Vocês são como a água de vocês. Vocês não são nem frios, nem quentes. E vocês me causam náuseas, vocês me causam enjoo, vocês me dão vontade de vomitar. Queridos, eu lembro que quando eu era moleque, eu gostava de tatuagem desde molequinho. E eu lembro que eu comprei uma revista de tatuagem uma vez e tinha uma foto de alguém que fez uma tatuagem pegando as costas inteiras que era Deus vomitando as pessoas. E eu lembro que quando eu vi aquela imagem, eu fiquei tão chocado com aquilo, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos. E eu fiquei tão chocado com a ideia de pensar que eu poderia me tornar desprezível para Deus ou para Jesus a ponto de ele sentir vontade de me vomitar da boca dele. E eu lembro que isso me marcou demais. Mas a verdade é que eu já ouvi e já li esse texto tantas vezes. Eu já vi tanto pregador pregando sobre esse texto, que esse texto deixou de me chocar. Às vezes a gente vê algumas verdades bíblicas tantas vezes e esse texto deixa de provocar você. Você já sabe. Eu confesso para você que algumas vezes eu estive num culto e alguém falava assim, abra sua Bíblia em Apocalipse 3. E o sentimento que eu tinha era, e lá vem alguém pregar sobre Laodiceia de volta. Não seja, ou seja morno, ou seja quente, ou seja frio, mas não seja morno, vou te vomitar da minha boca. E a sensação que eu tinha é, cara, não tem mais nada para falar disso. A gente já sabe tudo que pode ser falado sobre Laodiceia. Então aquilo parou de me escandalizar. Mas quando o Senhor gerou essa mensagem no meu coração, o Senhor me lembrou de uma coisa. Você já pregou para algum amigo, um familiar seu? E quando você está começando a falar de Jesus, e você está falando do amor de Deus, e de repente você dá a entender para essa pessoa que se ela não aceitar Jesus, ela não entregar sua vida para Jesus de verdade, ela vai ser condenada ao inferno e essa pessoa se ofendeu com você? E ele fala assim, não, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu posso não ser como você. Eu não estou na igreja toda hora, eu transo com a minha namorada, eu não sou assim religioso igual você, mas eu não faço mal para ninguém. Eu tenho Jesus no meu coração. O cara tira uma correntinha de uma cruz do pescoço, e ele fica bravo com você. Por que que isso acontece? Porque todos nós temos um senso de justiça natural, e a gente tem uma tendência de medir a justiça de Deus por aquilo que parece justo ou não para nós. Então essa pessoa olha assim e fala assim, cara, eu não sou um santo, mas Jesus que é amoroso, me jogar no inferno para sofrer eternamente, não, não é justo. E ele não consegue acreditar em você. Só que nós que conhecemos as Escrituras, e conhecemos a verdade, a gente olha para essa pessoa, e dá um desespero na gente, a gente fala, cara, o cara não entende. Ele não entende que todo mundo é mal, que ninguém é bom o suficiente, que se ele não tiver Jesus, ele vai para o inferno, sim, e a gente fica indignado com a cegueira espiritual dessa pessoa. Mas aí a gente vai para casa, abre em Apocalipse 3, com Jesus dizendo, se você não for quente, nem frio, mas se você for morno, eu vou te vomitar da sua boca, da minha boca. Aí a gente olha para a nossa vida e fala assim, Deus, eu não sou tão intenso assim, eu não leio a Bíblia todo dia, eu não tenho uma vida devocional diária, eu não vivo aquela santidade, mas eu também não sou tão ruim assim. Não seria justo o Senhor me vomitar da sua boca. E a gente faz o quê? A gente faz igualzinho o ímpio. E a gente tenta medir a justiça de Deus pela nossa justiça. Querido, agora quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que é muito claro Jesus dizendo assim, olha, aquele que é frio está perdido, Ele está falando de quem é frio, de quem nem conhece a verdade. E eu vejo Jesus dizendo assim, olha, se você, apesar de conhecer a verdade, apesar de conhecer as Escrituras, apesar de saber o que eu fiz por você, apesar de saber que existe graça e misericórdia, mas também existe juízo e justiça, se apesar de você saber tudo isso, de você saber que eu ofereci isso para você por graça, mas você não é intenso com isso, você me causa nojo. E eu estou pronto a vomitar você da minha boca. Querido, isso é muito claro. Então, quando eu olho para isso, querido, eu vejo que nós tentamos medir Deus por aquilo que parece justo para nós, mas eu olho para essas coisas, eu vejo a clareza com o que Jesus fala, e isso só pode dizer para mim que existe algo na justiça de Deus que vai além da nossa compreensão. Eu olho para a Bíblia, e eu vejo, vou ser sincero com você, eu olho para as Escrituras, eu vejo muita coisa que não me parece justo, não me parece fazer sentido. Eu olho para a Bíblia e eu falo, Deus, eu não teria feito isso desse jeito. Eu gosto muito, tem uma coisa que o Francis Chen fala, ele dá três exemplos, ele diz assim, olha, eu olho para a Bíblia, e eu vejo lá em Êxodo 32, Moisés descendo do Monte Sinai, depois que o povo cai em idolatria, e eu vejo ele parando no meio do arraial e falando assim, olha, quem aqui não caiu em idolatria? E junta a tribo de Levi. E aí Moisés fala assim, coloca uma espada na sua cinta. E ele diz assim, vocês vão entrar na casa do seu vizinho, do seu amigo, e do seu irmão. E ele diz, vocês vão tirar a espada da cinta, e vocês vão furar a barriga dessas pessoas. Vocês vão matar pessoas que vocês conhecem, a mãe, o pai, os filhos, pessoas que vocês têm amizade, que eram próximas de vocês, e a Bíblia diz que naquela noite, morreram cerca de, três mil pessoas. Então eu vou ser sincero, eu olho para isso, eu falo, caraca Deus, sério que, o Senhor escolheu fazer isso desse jeito? Talvez eu não tivesse feito isso assim. Eu vejo Jó, que a Bíblia diz, que era o homem mais fiel da terra. E eu vejo Deus permitindo que o diabo tocasse esse cara. E quando os filhos dele estão celebrando num barracão, a estrutura cai, e os filhos morrem, todos de uma vez. E a Bíblia diz que esse homem foi perdendo tudo que ele tinha, ele perde não só seus filhos, acho que Deus só não matou a mulher, para ela ficar azucrinando a cabeça dele. Mas é verdade gente. Porque ela não morreu e ficou, amaldiçoa até o Deus e morre. A Bíblia falando que o corpo dele, ficou tomado de feridas e tumores, a ponto de ele sentar sobre o restolho daquilo que foram os seus bens um dia, e pegar um caco para coçar as feridas do seu corpo. O homem mais justo da terra. Aí eu olho para isso irmão, e eu falo, Deus, o Senhor fez isso mesmo, o Senhor escolheu fazer isso desse jeito, acho que eu não teria tomado essa decisão. Mas por outro lado, eu vejo Deus pegando Jesus puro, perfeito, imaculado. Eu costumo dizer, se eu entrasse por aquela porta, um estuprador, assassino, e eu soubesse que eu podia dar minha vida, para salvar esse cara, talvez eu desse minha vida. Mas jamais eu ia ter coragem, de pegar a vida da Louise, minha filha menorzinha, numa idade de inocência, e pegar um estuprador, um assassino, e falar assim, eu deixo minha filha morrer, para salvar você. Mas é isso que Deus fez. Pegou seu filho, não pôs ele só para morrer, mas Jesus foi surrado, açoitado, envergonhado, e pregado, seminu, num pedaço de madeira. E eu olho para isso, e eu falo, Deus, o Senhor escolheu fazer isso, desse jeito mesmo? eu acho que eu não teria escolhido fazer assim. Então, quando eu olho para tudo isso, querido, eu só posso entender, que deve haver algo, sobre o senso de justiça de Deus, que eu não consigo entender. Mas eu vejo Jesus chegando para mim, para você. se você não for quente, nem frio, mas se for morno, a sua realidade de vida, me causa náuseas, você me dá enjoo, e eu estou pronto, para vomitar você da minha boca. Querido, eu lembro que, quando eu e a Dani, a gente estava ali, no segundo ano de namoro, isso foi então, em 2001, eu passei assim, por um, esfriamento espiritual, não estou falando de pecado, não estou falando de, de perder a fé, mas foi o primeiro ano de faculdade, eu fazia, né, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, não tinha carro, pobre irmão, quebrado, pensa no seguinte, eu trabalhava, eu era representante de laboratório, fazia estágio, e eu trabalhava no hospital evangélico, e no hospital Cajuru, eu ia de a pé, do hospital evangélico, até a Uni Curitiba, que era a faculdade Curitiba, para economizar um VT, porque eu chegava morrendo de fome, no final do dia, caraca, vocês não sabem o que é VT? eu estou velho mesmo, eu pus o óculos ali, e falei, nossa, eu estou reconhecendo as pessoas agora, então, eu ia de a pé, para economizar o dinheiro de um ônibus, porque eu podia comer um salgado, quando chegasse na faculdade, comia um vidro de ketchup, junto com o salgado, para tentar matar a fome, verdade irmão, eu pensasse, um dia o cara vai brigar comigo, o cara da lanchonete aqui, porque cada salgado que eu como, é meio frasco de ketchup, então, foi um ano assim, muito cansativo, e eu passei por um esfriamento espiritual, e eu lembro que, chegou o sábado, eu estava bem cansado, a Dani participava do ministério de dança, da igreja que a gente era, e eu lembro que eu fui, emprestei o carrinho que meu pai tinha, meu pai tinha um uninho, eu falei, cara, hoje eu não quero nem ficar no culto de jovens, eu estou tão cansado, que eu vou falar para a Dani, eu falei, vamos deixar esse culto de jovens aí, vamos para a casa dos seus pais, vamos pegar uma pizza, um filme, porque eu mereço, um descanso, e aí cheguei lá, quando eu vou falar assim, a gente não vai ficar para os jovens, a Dani chega, eu lembro da cena, chega na janela do carro, e fala assim, a gente vai em um evento aí, eu falei, não vamos não, ela falou, não, a gente vai aí, tem um, o Paixão, Fogo e Glória, vai estar ministrando aqui, David Killa, 2001, foi, que Paixão, o quê? Paixão, Fogo e Glória, foi, o que é isso Dani? Ela falou, não, é uma banda, eu pensei dentro de mim, falei, cara, ninguém acharia um nome mais evangélico, mais evangélico para dar o nome de uma banda, do que esse, né? E daí ela falou assim, não, eu já convidei umas três pessoas para virem com a gente, apaixonado, né? Eu falei, tá bom, dentro morrendo de ódio, aí falei, então tá bom Jesus, então vamos lá, onde que é a igreja? Aí todo mundo que eu perguntava, falava assim, eu não sei direito onde que é, mas é longe, irmão, eu não sei se alguém, é de lá, não se ofenda, para a gente era longe, mas era lá na comunidade cristã de Curitiba, no bairro Alto, foi a primeira vez que eu fui, aí descobrimos onde que era a abençoada da CCC, e fomos lá, quando eu cheguei, tinha fila para entrar, foi cara, fila para entrar na igreja, aí estou na fila quase endemoniado, eu estava tão brabo, que eu lembro que estava de braço cruzado, assim, a Dani veio tentando segurar no meu braço, e beleza, entramos para a igreja, para ajudar, cara, Deus gosta de avacalhar com a gente, né? Para ajudar, a CCC estava em reforma, estava construindo a arquibancada, tudo sujo, com aquela fuligem de cimento, pó, tudo no cimento bruto, e aí estou sentado lá, aí daqui a pouco aparece, não se ofendam, porque eu escrevi isso até em um livro, e ele depois até fez o prefácio para mim, aí chegou o David Killam do Fogo e Glória, carequinha, nada contra os carecas, camisa xadrez, quando ninguém usava camisa xadrez, uma calça, uns quatro números maiores que o dele, e alguém falou, olha, é lá, entrou o David Killam, a hora que eu olhei o tio, falei, cara, é pior do que eu imaginava, e gente, aí estou lá, e foi uma coisa mega estranha, porque ninguém apresentou nada, o David pegou o violão, e começou a cantar, a primeira canção, e a primeira canção, que ele cantou, foi aquela canção da alegria, do Martin Smith, não, não é transformada, aquela canção da alegria mesmo, que canta aí, cadê o Diego, ele fugiu sem vergonha, porque ele sabia que eu ia pedir para ele cantar, cantar sem parar, gente, é um country, né, e aí, os abençoados dos evangélicos, começaram a pular, e começou a levantar aquela fuligem, foi aí que nasceu a máquina de fumaça, a ideia, aí estou eu brabo, cara, coração duro, gente, duro, com raiva, de crente, e daí está aquela sujeira, e começa, e aí parece a primeira estrofe, da música, um country, todo mundo pulando, dançando, e aparece lá no telão, eu poderia cantar sem parar, de como salvastes meu ser, eu poderia dançar por mil milhas, por causa do seu amor, e ele não tinha começado a cantar, eu li, e eu li, eu falei, Deus, eu poderia cantar sem parar, de como salvastes meu ser, eu podia dançar por mil milhas, por causa do seu amor, e eu ouvi Deus, como poucas vezes, na minha vida, Deus falar para mim assim, ah é? Então, por que você não faz nada para mim? Mano, naquela hora, eu fui para o chão, eu chorei tanto, que começou a misturar lágrimas, com aquele pó, pena que não tinha um cego, para eu curar, eu chorei tanto, virou cimento, tem um morrinho lá no lugar, até hoje, eu chorava tanto, que daí o pessoal veio da CCC, tentar me levantar, para ver o que estava acontecendo, era tipo, mais ou menos assim, essa é a música de, você não percebeu, é a música de celebração, o quebrantamento é depois, e aí eu só fazia, cara, eu chorei tanto, sabe por que? Essa palavra, que veio ao meu coração, depois, porque, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, você acha que você está bem, abastado, com riquezas, mas você não percebe, que você é, miserável, pobre, cego, está nu, a sensação que eu tinha, que Deus estava falando para mim, reconhece a sua miséria, se é pobre espiritualmente, irmão, eu chorei tanto, tanto, de convicção, do pecado, da frieza, que chegou uma hora, que eu levantei, e falei para a Dani, me tira daqui, senão eu vou morrer, eu falei, eu não aguento ficar até o fim, o cara chorava, respirava pó, foi ruim, aquilo foi um convencimento, da minha frieza espiritual, você sabe, você não precisa abrir, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo chega para Timóteo, e diz assim, Timóteo, mantenha, viva, a chama, sabe porquê, porque a responsabilidade, de manter, viva a chama, é minha, agora, escuta o seguinte, a gente é uma igreja, intensa, a gente queima, na adoração, só que mesmo, no ambiente de avivamento, onde a gente fala, de presença de Deus, onde a gente fala, de intensidade, onde a gente fala, de não ter pressa, mesmo no ambiente, como esse, você pode entrar, no estado de freza, e não perceber, a gente vai se acostumando, com as coisas, você não precisa abrir também, mas José, capítulo 6, versículo 4, o Senhor diz, para Judá, e para Efraim, ele diz assim, que posso fazer, com você Efraim, que posso fazer, com você ajudar, o seu amor, é como a neblina, da manhã, e como o primeiro, orvalho, que logo, evapora, querido Laodiceia, era uma igreja, mais uma vez, que não tinha se afastado, dessa doutrina, não tinha escândalos, era uma igreja, próspera, mas o que Jesus, porque Jesus está dizendo, que está pronto, para vomitar, eles da boca, porque ela era uma igreja, que perdeu, o fervor espiritual, ela era uma igreja, que perdeu, o brilho nos olhos, perdeu, a paixão, perdeu, perdeu a empolgação, com as coisas de Deus, era uma igreja, que perdeu, a vontade de orar, perdeu a vontade, de ler a Bíblia, perdeu a vontade, de jejuar, Laodiceia, era uma igreja, que perdeu, as lágrimas, nos olhos, eu vou dizer para você, eu sou um cara, eu não choro, com facilidade, a não ser chorar de rir, é mais fácil, eu chorar de rir, eu não sou tipo, o cara mais emotivo, a Dani assiste Tom e Jerry, e chora, esses dias, eu tive que assistir, casamento grego 3, foi, bem desafiador, e a Dani chorou, riu, se emocionou, mas, sabe onde eu choro? Eu choro na presença de Deus, irmão, quando eu começo a passar um tempo, que eu não choro, que lê as escrituras, que lê um testemunho num livro, que ouviu uma mensagem, que pensar nas coisas de Deus, que vendo o que Deus está fazendo, que isso não faz as lágrimas escorrerem, eu sei que eu estou esfriando, e não foi uma, nem duas, nem três vezes, que eu cheguei para a Dani, e falei, amor, eu preciso, jejuar, eu preciso me fechar um pouco, porque, eu estou perdendo a sensibilidade, e as lágrimas nos olhos, e a gente vai entrando, às vezes na vida cristã, e você vai se enchendo de conhecimento, você vai cuidando da sua vida, e chega uma hora, que você não lembra, a última vez, que você chorou, na presença de Deus, você sabe que, uma coisa que me lembra isso, a Bíblia fala, que no domingo da ressurreição, quando, Jesus ressuscita, a Bíblia fala de Jesus, aparecendo para aqueles dois discípulos, no caminho de Emmaus, eu amo esse texto, a Bíblia diz, que eles estavam indo de Jerusalém, para Emmaus, que era um vilarejozinho, que ficava, a onze quilômetros de Jerusalém, e Jesus, dá uma de João sem braço, ou de João sem perna, como diz a Pathy, a Pathy, ela faz umas adaptações, de ditados, assim, é muito bom, a gente vai escrever um livro, depois só, pensamentos miraculosos, e a Bíblia diz, que Jesus se aproxima deles, e eles estão falando, sobre o que, a Bíblia diz, que eles estão conversando, porque algumas mulheres, falaram que foram, no sepulcro de Jesus, encontraram o sepulcro vazio, e nessa hora, a notícia já está espalhando, e tem gente dizendo assim, roubaram o corpo de Jesus, mentiram, ah, mas tem gente dizendo, que viu Jesus, eles estão conversando sobre isso, e Jesus chega, e ele fala assim, sobre o que vocês estão falando, e um, mais empolgado, desses dois, que com certeza, era sanguíneo, chamado Cleópas, ele diz assim, será que você é o único, visitante de Jerusalém, que não sabe, o que foi feito de Jesus, e aí Jesus fala, mas o que aconteceu, e ele fala, olha, o terceiro dia, que ele foi morto, e algumas mulheres, foram no seu túmulo, e disseram que encontraram, o túmulo vazio, e aí Jesus olha para eles, e fala assim, por que vocês demoram, tanto para crer, no que falaram os profetas, e a Bíblia diz, que começando, por Moisés, Jesus vai discorrendo, tudo que os profetas, falaram acerca, dele, só que, nisso, em que Jesus está expondo, as escrituras, eles chegam, a Emmaus, quando eles chegam, a Emmaus, esses, Jesus, vai dar tchau, fazer menção, que vai continuar, a viagem, eles falam, não fica mais um pouco, com a gente, eles dizem, olha, já está anoitecendo, senta na mesa, com a gente, coma pão, e depois, passe a noite, você segue em viagem, e eles sentam na mesa, e a Bíblia diz, que quando Jesus, parte o pão, a gente não tem como provar isso, mas os judeus, isso é muito falado, entre os judeus, convertidos, a forma, de se partir o pão, era dobrando, o punho para fora, então, o que eles acreditam, é que quando Jesus, pega o pão e parte, eles veem, a marca dos cravos, e a Bíblia diz, que nessa hora, as escamas, dos olhos deles, caem, e eles percebem, que era Jesus, e Jesus, gente, que frustração, mas o que mais mexe, com o meu coração, é que depois, que eles percebem, que é Jesus, e Jesus desaparece, eles olham, um para o outro, e falam assim, como nós, não percebemos, que era o Senhor, porque enquanto, ele falava, o nosso coração, ardia, eu gosto muito, da versão NVI, que diz assim, como nós, não percebemos, que era o Senhor, porque enquanto, ele falava, o nosso coração, queimava, irmão, faz quanto tempo, que seu coração, não queima, que você não sente, aquele fogo, que faz vontade, te dá vontade, de sair do final, de um culto, e ir correndo, para casa, para, sem falar com ninguém, porque Jesus, está falando com você, e a única coisa, que você quer fazer, é chegar em casa, se fechar no quarto, para continuar, ouvindo, ele falar, talvez, talvez Jesus, esteja com saudade, de você, eu acho, que uma das coisas, mais tristes, que a gente, tem vivido, nessa última geração, é que a gente, muito facilmente, se envolve, com trabalho, com resultado, com produção, com liderança, mas, raramente, nós temos pessoas, com o coração, contrito, quebrantado, pessoas, que tem, as lágrimas, que escorrem, de forma, fácil, dos olhos, pessoas, que ouvem, falar das coisas, de Deus, e choram, eu quero usar, meu amigo aqui, mais uma vez, o Daniel, desde que eu conheci ele, a primeira conversa, que eu tive com ele, uma das coisas, que mais mexe, com o meu coração, é que ele, começa a falar, das coisas de Deus, todas as vezes, ele chora, mas, a gente, vai entrando, no automático, e a gente, esquece isso, você sabe, que eu entendo, que a gente, tem que procurar, a Deus, é como eu disse, Paulo, Paulo, dá um imperativo, para Timóteo, ele fala, Timóteo, mantenha, viva, a chama, mas, eu tenho a impressão, que as vezes, Deus me procura também, as vezes, eu estou distraído, pensando em alguma coisa, que eu tenho que fazer, e de repente, eu sinto Deus, me visitando, me procurando, e eu posso corresponder, a isso ou não, eu quero que você continue, comigo, vá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, Jesus, continua, dizendo, para a igreja de Laodicea, ele fala assim, conheço as suas, obras, sei que você, não é frio, nem quente, melhor seria, que você fosse frio, quente, assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo, da minha boca, você diz, estou rico, e adquiri riqueza, e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, está nu, eu quero comparar, esse texto, com Deuteronômio, por favor, vá comigo lá, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 46, olha o que esse texto diz, e eu quero comparar um com o outro, diz assim, essas maldições serão um sinal, e um prodígio, para vocês, e para os seus descendentes, para sempre, uma vez, que vocês, não serviram, com júbilo, e alegria, ao Senhor, o seu Deus, na época de prosperidade, então, em meio a fome, a sede, em nudez, e pobreza extrema, vocês servirão, aos inimigos, que o Senhor enviará, contra vocês, ele porá um jugo de ferro, sobre o seu pescoço, até, que os tenha destruído, você percebe, que esse texto, fala de servir, por quê? Porque o servir, querido, é uma resposta natural, de quem tem paixão, e de quem ama, quando a gente ama alguém, o que a gente faz? Você serve, você cuida, você atende, só que muitas vezes, a gente está dentro da igreja, e a gente vê o servir ao Senhor, como sendo uma coisa, secundária, e opcional, agora, é muito interessante, que Jesus não diz, que Laodiceia, não tinha obras, pelo contrário, ele está dizendo, eu conheço as suas, obras, ou seja, esses caras, eles continuaram a trabalhar, mas Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras, mas é justamente, as suas obras, que, me mostram, que você é morno, você está fazendo, mas você é morno, sabe por quê? Porque você se apegou ao fazer, mas você não faz mais, com o coração, que você fazia antes, e muitas vezes, queridos, a gente faz, porque você quer um lugar, você faz, porque você quer reconhecimento, você faz, porque você quer ser aceito, no sistema, você faz, porque você aprendeu a fazer, você faz, porque você quer mostrar, que você é espiritual, mas você não faz, pelo principal motivo de todos, que deveria ser, porque você tem, paixão, por quem você serve, e a verdade é que, a gente encontra tantas, e mesmo quem não serve, irmão, a gente encontra, tantas desculpas, às vezes, para não servir, mas eu acredito, que o principal motivo, pelos quais as pessoas, não servem a Deus, como deveriam, e eu estou falando, de serviço mesmo, porque serviço, é uma expressão de amor, talvez, na maioria das vezes, seja, porque a gente enche, a nossa vida, de tanta coisa, que é só para nós, que chega uma hora, que você não tem mais tempo, para as coisas de Deus, agora, será que isso, acontece, está tudo certo, será que está tudo bem, como que alguém, que não é morno, que não é frio, como que alguém, que é intenso, que é apaixonado, não vai, transbordar, isso em servir, será que isso, convence alguém, cara, eu amo o Senhor, de todo o meu coração, eu amo a Deus, de forma intensa, apaixonada, eu só não tenho tempo, para, fazer alguma coisa, para ele, será que isso, convence, alguém, você sabe, uma coisa, que eu vejo acontecer, muito, a gente, a gente inverte, a gente troca, a paixão verdadeira, por sentimentos religiosos, então, por exemplo, você é alguém, que você fala muito de Jesus, você fala de Jesus, para os seus amigos, você fala de Jesus, para os seus parentes, mas você fala de Jesus, porque você é crente, você sabe, que crente tem que fazer, e você quer se sentir bem, com Deus, você quer se sentir bem, com você mesmo, mas você não ganha ninguém, sabe por quê? Porque não existe, paixão, no que você transmite, você faz, por um convencimento, religioso, você não faz, porque o seu coração, está queimando de paixão, e essa paixão, transborda de você, você sabe, que eu não sei, até que ponto, essa história é verdadeira, mas dizem, que um pastor, americano, conseguiu ter, um tempo com Gandhi, ter uma hora com ele, fez vários contatos, falou, eu preciso conhecer, esse cara, eu preciso falar com ele, e ele senta com Gandhi, ele faz a exposição, do evangelho, ele apresenta, a doutrina da salvação, como Deus, se tornou homem, veio, morreu, em nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, e quando ele termina, de expor, ele olha para Gandhi, e fala assim, você quer aceitar esse Jesus, você crê no que eu te falei, e Gandhi olha para ele, e fala assim, eu não creio não, e esse pastor fala, por que você não crê? Ele diz, eu não creio, porque você não crê, ele diz, se eu acreditasse, que tem um único Deus, que criou o céu e a terra, que se tornou homem como eu, para morrer numa cruz, pelos meus pecados, se eu acreditasse nisso, eu estava andando a Índia inteira, de joelho, de porta em porta, falando desse homem, ele falou, mas eu olho para você, nem você acredita, como que eu vou acreditar? Alguém já disse, que a diferença entre nós, e os Hare Krishna, antes tinha mais isso em Curitiba, hoje é pouco, então o cara coloca, aquele vestido ridículo, colorido, raspa toda a cabeça, só deixa um rabinho de cavalo, fica com dois pratinhos, cantando, Hare Krishna, 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 aí você para no sinaleiro, o abençoado, vem querer te vender um livrinho, alguém já disse, que a grande diferença, entre os cristãos e os Hare Krishnas, é que esses caras, vivem uma grande mentira, como se fosse uma grande verdade, e nós, uma grande verdade, como se fosse uma grande mentira, versículo 17, ele continua dizendo, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu, que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselhe-te, que de mim compres ouro refinado, ouro puro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta, a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas, eu reprendo e disciplino, aqueles que amo, querido, o que Jesus está fazendo aqui, é dizendo, reconhece a sua condição, reconhece a sua miséria, você acha que você está bem, mas você é miserável, e depois Jesus diz assim, eu aconselho que você adquira, de mim, o que Jesus está dizendo, eu sou a fonte, você quer ser diferente, você precisa vir para mim, eu tenho para dar para você, o que ninguém consegue dar, e o que Jesus faz depois, é mais uma vez, usar um paralelo, entre a realidade de Laodiceia, e aquilo que Jesus queria ensinar, então Jesus disse para eles assim, aconselho-te que de mim, compre ouro refinado pelo fogo, para que você se torne rico, qual que era a realidade de Laodiceia, Laodiceia era uma cidade rica, próspera, eram pessoas que tinham muito recurso, e aí Jesus está dizendo, você acha que você é rico, mas você é pobre, e ele diz, o meu conselho, é que você compre o meu ouro refinado pelo fogo, sabe por quê? Porque o ouro que eu tenho para te dar, o seu dinheiro não pode comprar, o recurso que você tem, ele não compra o que eu tenho para te dar, depois Jesus continua dizendo, meu conselho para você, é que você compre vestiduras brancas, para te vestir, a fim de que não seja manifesta a sua vergonhosa nudez, Laodiceia, irmão tudo isso é histórico, Laodiceia era um polo da indústria têxtil, Laodiceia produzia muita roupa, roupa cara, fina, e isso era uma das fontes de riqueza de Laodiceia, e Jesus está dizendo, você acha que você é rico? mas você precisa das vestiduras brancas, para esconder a vergonhosa situação espiritual que vocês vivem, vocês são orgulhosos, ele continua e diz, eu aconselho que você adquira de mim colírio, para ungire os olhos, a fim de que vocês vejam, Laodiceia produzia um dos poucos colírios que existiam na época, que era uma espécie de um pozinho que misturava com água, e era o colírio que existia, e isso também era uma fonte de riqueza da cidade, e Jesus está dizendo, olha, compra o meu colírio, porque você pode ter riqueza, prosperidade, você pode cuidar dos olhos das pessoas, mas você não consegue enxergar a sua própria situação, e querido Jesus, encerra, fazendo o que para mim é uma das mais terríveis declarações bíblicas, Jesus termina dizendo assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, mas pastor é tão bonito isso, a gente escreve isso nos folhetos de evangelismo, pois é, o problema é que Jesus não está dizendo isso no evangelismo, Jesus está dizendo isso para uma igreja, o que Jesus está dizendo é, vocês estão aí me esperando, vocês armaram a mesa, vocês prepararam a ceia, mas vocês me trancaram para o lado de fora, vocês estão sendo igreja, vocês estão com a mesa pronta, mas vocês me deixaram de fora disso, a mesa que vocês prepararam, eu não estou nela, e Jesus ainda diz, eu estou batendo, e tentando entrar, se vocês me deixarem entrar, eu vou cear com vocês, e vocês comigo, agora, quando essa igreja, fechou a porta, quando eles deixaram Jesus para fora, quando eles deixaram, o fogo apagar, quando eles perderam, o fervor espiritual, quando o coração, deixou de arder, quando eles se tornaram, e para mim essa é a pior das coisas, quando eles se tornaram satisfeitos, em serem mornos, irmão, isso é uma coisa, que sempre vai rondar o nosso coração, sabe porquê? Porque a gente se acostuma com as coisas, você sabe uma das coisas, que mais mexe com o meu coração, nessa história, quando Deus levanta Moisés, e eu vou acabar com isso, e Ele tira o povo do Egito, se vocês quiserem avisar o pessoal lá já, que a gente já está encerrando aí, quando Deus tira o pessoal do Egito, olha o que esses caras viram, 10 pragas sobre o Egito, viram Deus abrir o mar vermelho, fechar o mar vermelho, matar os egípcios, viram a coluna de fogo, coluna de fumaça, esses caras viram, eu não consigo pensar, numa geração, que viu mais manifestação sobrenatural, na história bíblica, do que esses caras, e aí depois disso, depois que eles estão no deserto, Deus diz para eles, que vai derramar pão do céu, e a Bíblia diz, que quando o povo de Israel, acorda um dia no deserto, eles acordam e tem o maná, no chão, e aí eles acordam, e vem o maná, que brota junto do orvalho, a Bíblia diz, que eles comem aquele pão, e chamam aquele pão de maná, você sabe o que significa a palavra maná, a palavra maná, significa o que é isso, então quando eu olho, para mim parece, você vê, os caras viram coluna de fogo, coluna de fumaça, praga, mar abrindo, mas quando Deus faz um milagre com comida, né, eu imagino esses caras, levantando de manhã, saindo da tenda, e pegando isso, e falando, o que é isso, que Deus fez, no nosso meio, está descendo o pão do céu, só que quando a gente vai para números, nove se eu não me engano, o povo diz para Deus, que está enjoado de comer o maná, e esse texto, mexe tanto com o meu coração, porque eles chegam para Deus, e falam assim, nós abominamos, esse pão desprezível, que nos deste, então, o pão que caiu do céu, mudou, de o que é isso, que Deus fez em nosso meio, para, não suportamos mais, o pão desprezível, que nos deste, querido, a gente tem uma tendência, de se acostumar com as coisas, então, é por isso, que Paulo, chega para Timóteo, diz, Timóteo, mantenha, viva, a chama, essa responsabilidade, é sua, irmão, se a gente não é tocado, pela palavra de Deus, se faz muito tempo, que você não ouve uma adoração, você não chora, se você ouve um testemunho, você não te arranca lágrimas, se o teu coração não é quebrantado, isso não é normal, isso não está certo, isso é um caminho, de perdição, e de frieza espiritual, e o que a gente faz, a gente vai para a presença de Deus, e fala, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, entrar de volta, nesse lugar, de quebrantamento, de reconhecer, quem o Senhor é, várias vezes, Sansão quebra, a lei do, do que fazia parte, de ser um nazireu, e ele toca em animal morto, ele, é o cara mais burro da Bíblia, porque, cai no chaveco da Dalila, todas as vezes, eu tenho vontade, de dar um soco em Sansão, quando chegar no céu, mas a Bíblia diz, lá em Juízes, capítulo 11, se eu não me engano, que é quando, a última vez, depois que o cabelo dele, era cortado, que ele achava, que ele ia se livrar, das suas amarras, mais uma vez, e a Bíblia diz, que quando ele tenta se livrar, ele não consegue, a Bíblia diz assim, e ele não percebeu, que o Espírito de Deus, já havia saído dele, a gente precisa, alimentar esse lugar, de quebrantamento, eu sei que a gente vive, um ambiente muito precioso, de igreja, mas você vir para um culto, onde a presa de Deus está, onde as pessoas gritam, choram, mas isso não toca a sua semana, isso não toca seu tempo, no seu quarto, isso não é suficiente, isso não justifica você, eu preciso manter a chama, essa responsabilidade é minha, para isso eu me encho da palavra, eu oro, eu me arrependo, eu peço ajuda para Deus, eu jejuo, eu me alimento das coisas de Deus, eu falo Deus, não me deixa, viver sem lágrimas nos olhos, eu queria que a gente terminasse, de uma forma muito simples, você pode vir aqui para frente, se você quiser, você pode ficar no seu lugar, você pode sentar no chão, ficar em pé, você já está depois disso, abençoado para a sua casa, eu não vou voltar aqui, fazer o encerramento, mas talvez você nem lembre, a última vez que você chorou, na presa de Deus, e talvez essa noite, você precise se arrepender, e falar Jesus me ajuda, só para, a minha brasa, me faz lembrar, das coisas que eu esqueci, talvez você precise falar, Deus quebranta a dureza, do meu coração, me ajuda, me ajuda a me lembrar, daquilo que me fazia, ter um choro fácil, me faz ter fome e sede, pela tua presença de volta, não me deixa viver assim, a gente não pode viver assim gente, quero te convidar, começar a orar no seu lugar, talvez você queira, se levantar, como eu falei, ajoelhar, e nós vamos ter um tempo aqui, só de buscar, a presença de Deus, quando você entender, que Deus fez o que tinha que fazer, na sua vida, você está, abençoado, para ir para a sua casa, que o Senhor te dê, uma semana incrível, em nome de Jesus, mas não perca esse momento, não, não acredite, que não servir ao Senhor, está tudo bem, não acredite, que não, ter uma explosão, de reação de serviço, de amor, que é uma coisa normal, não acredite, que ter os olhos secos, sem lágrimas, é aceitável, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, nós, o desejo do nosso coração, é sempre ter um ambiente aqui, propício, a manifestação da sua presença, mas não deixe, que a gente se engane, não, não deixe que, nós enganemos, nós mesmos, dizendo que estar, em um ambiente como esse, é suficiente, ah Jesus, nos leva para esse lugar, de quebrantamento, de sensibilidade, de, de fome Senhor, nos leva para esse lugar, de fome Jesus, nos quebranta, nos quebra, da nossa, religiosidade, da nossa, dureza, do nosso, da nossa racionalidade, Senhor, ah Jesus, nos confronta, o Senhor me confrontou, aquele dia lá na CCC, Pai, e eu reconheci, a minha miséria, descobrindo que, eu tinha um discurso, nos lábios, mas a verdade, é que eu não fazia nada, para o Senhor, que o Teu Espírito, nos convença, nessa noite Senhor, nos dobra Jesus, como, Ivan Roberts, orava, que na Sua misericórdia, o Senhor, nos dobre, que o Teu Espírito, nos vença Senhor, Espírito Santo, dobra-nos, Espírito Santo, quebranta-nos, Espírito Santo, de Deus, Espírito Santo, de Deus, Espírito Santo, de Deus, quebranta, toda, dureza, do nosso coração, arranca, de nós, toda, frieza Senhor, todo, comodismo, começa Senhor, o avivamento, por nós, pelo nosso coração, dá-nos um coração incendiado, intenso, apaixonado, vivo Senhor, de dentro, pra fora, vem queimar em mim, de dentro, pra fora, até me consumir, de dentro, pra fora, vem queimar em mim, de dentro, pra fora, até me consumir, vem queimar em mim, de dentro, de dentro, pra fora, vem queimar em mim, de dentro, pra fora, até me consumir, de dentro, pra fora, vem queimar em mim, de dentro, pra fora, até me consumir, até me consumir, até me consumir, até me consumir, é, 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 é. Um só amor Uma só devoção Uma só paixão E Exuá Um só amor Uma só devoção Uma só paixão E Exuá 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 E Exuá